Na tarde desta terça-feira, a equipe nacional de ginástica da Dinamarca se apresentou no Salão Mauá do Sesc Quitandinha. Com piruetas e cambalhotas, a equipe levantou o público de mais de 600 pessoas, entre elas, alunos de escolas da rede pública. A intenção do evento foi promover um intercâmbio cultural entre Brasil e Dinamarca e trazer essa modalidade esportiva para perto das crianças. A gente hoje priorizou, no início da apresentação, fazer aí um intercâmbio, então eles mostrando um pouco da cultura da Dinamarca e eles viram um pouquinho da nossa cultura dançando samba. Trazer aqui, a gente trouxe diversas escolas, apresentar para as crianças a importância da atividade física, né, ginástica, mostrar para eles a modalidade da ginástica, dança, enfim. Que eles valorizem a atividade física, né. A equipe é formada por 34 atletas, sendo seis na comissão técnica, 14 mulheres e 14 homens. Petrópolis foi incluída na turnê mundial, que também vai passar por mais três estados brasileiros. E a importância de trazer aqui para a Serra, né, trazer uma programação de grande peso, né, internacional, de qualidade, para a Serra, né, que está carente dessa programação. Não faltaram elogios para a equipe dinamarquesa e para o evento. Eu nunca vi coisa igual. Lindo, maravilhoso. Muito lindo mesmo, é o máximo. Eu nunca vi uma apresentação tão linda como essa. Eu acho excelente, está lindo, o grupo é maravilhoso. Queria parabenizar o Sesc pela iniciativa Petrópolis Precisa de esportes e atividades como esse. Essa é a segunda passagem da equipe de ginástica dinamarquesa pelo Brasil. A primeira foi em 2005. A turnê atual irá passar por 15 países. E o Brasil irá hospedar os dinamarqueses até o dia 26 de março. O grupo dinamarquês segue em turnê pelo Brasil e se apresenta amanhã no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro. E o Brasil irá hospedar os dinamarquesa pelo Brasil e se apresenta amanhã no Sesc Tijuca. E o Brasil irá hospedar os dinamarquesa pelo Brasil e se apresenta amanhã no Sesc Tijuca.